Viagem no tempo. Viagem no tempo é um tema recorrente em Jornada nas Estrelas e uma das tecnologias mais especuladas na ciência-ficção em geral. A franquia apresenta diferentes abordagens para a viagem no tempo, desde a utilização de máquinas do tempo até a criação de paradoxos temporais. Em Jornada nas Estrelas, a viagem no tempo é uma tecnologia utilizada tanto para fins de exploração quanto para fins militares. Na série original, a tripulação da USS Enterprise viaja para o passado em várias ocasiões para resolver conflitos e impedir mudanças significativas na linha do tempo. Em Jornada nas Estrelas, a nova geração, a tripulação da USS Enterprise D viaja para o passado para impedir que os Borgs assimilem a Terra no século XXI. Além disso, Jornada nas Estrelas também aborda a possibilidade de viagem no tempo para o futuro, com a tripulação da Voyager viajando acidentalmente para o século 37 em um episódio da série. No entanto, a viagem no tempo também é retratada como uma tecnologia perigosa que pode criar paradoxos temporais e alterar a história. Na série original, a tripulação enfrenta um paradoxo temporal quando viaja para o passado e acidentalmente impede a morte de um líder pacifista, o que leva a uma mudança significativa na história. Em Jornada nas Estrelas, a nova geração, o personagem que alerta a tripulação sobre os perigos de alterar a história e cria uma realidade alternativa para mostrar as consequências de suas ações. Em resumo, Jornada nas Estrelas apresenta a viagem no tempo como uma tecnologia avançada e útil para a exploração e resolução de conflitos, mas também alerta para os riscos e consequências da manipulação do tempo.